Vem, você morre! Vamos lá! Vamos lá! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Um pouquinho de ponte nova No terceiro trailer da Tantoeira Tem muita moto saindo Então só deixa o like do vídeo Inscreve no canal e bora acelerar! Vamos lá! Já começou com a pimboca ali rapaz Já tem Nico puxando moto E buraqueira pra passar A gente cortando caminho E aí 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 Vai fazer vítima, tá? De cara já Ah, Jojo cachorro! Aí você confia em mim, hein? Tá lógico! Tá louco! Olha lá! Uh! Ué! Caveira, você morre! Caveira, você morre! Olha como é que vem! Filma! Uh! Ué! Ué! Uh! Boa rapaz! Opa! Não vai não, ele não vai não. Qual o nome disso aqui? Pescaria de moto. Pescar na sua? Pescar não, não. Você não passou aqui, você deu a volta. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A boca cabe esse microfone todinho. Bota aqui pra ver se não cai. Tem que acelerar, acelera. O que você tá fazendo? Esse aqui é o pai de Deus, o pai é subir mais de perto. Ajuda. Tá bebendo bem, hein? Nossa senhora! Que isso, gente! Cê tá doido! Aí é loucura. Vamos lá. Vem que merece, que merece, pode. Eu saí do Morro Davio, bora seguir pra trilha. Vem que merece, pode. Vem que merece, que merece. Vem que merece, pode. Vem que merece, vamos lá. Vem que merece. O que, o que, o que, o que? A CIDADE NO BRASIL 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 Esse agora rompe, né? Se quiser, pô. Se quiser, pô. Sem bala não para, não. Pô. Chegamos em mais um, a gente tem um abortinho e a gente tem que subir aquela laje estranha. Vamos voltar. Melhor ser um banho de barro, pô. Melhor ser um banho, pô. Vamos lá. Vai mal! Opa! Segura! 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 E assim finalizamos mais um trilhão, se você assistiu até aqui deixa o like no vídeo aí, inscreve no canal, tamo junto, até a próxima e valeu!